Eu tô falando em Adelie, tá ligado? Legal que eu posso ir na frente da... Olha aí esse carro, surgiu do nada, tá ligado? Aí você coloca aí porque vai minha? Essas paredes aí também Tô... Pretendemos, mano, como é que tu fez isso? Kenji Eu tava olhando pro Doukan E tipo, tava tudo bem, tava olhando pro Doukan e tudo tava lindo Aí eu olho pra TV... O rafa tá dirigindo à rua